Olá, agora vamos para a aula de afinação. Aqui está o celular com um aplicativo baixado do Google, que é um afinador digital, um afinador virtual do violão. Certo? Como é que funciona? É bem simples. Todos funcionam igual. Embora alguns tenham muitas diferenças em suas interfaces, mas é sempre a mesma coisa. Vai aparecer a corda, que tem que afinar. O ponteiro, né? Aqui no caso desse afinador, o ponteiro tem que chegar bem no meio para a corda lá estar afinada. Tá bom? Se passar do meio esse ponteiro, ela está muito esticada. Aí tenha cuidado para não esticar cada vez mais, senão pode arrebentar. E quando ela está muito frouxa, certamente vai aparecer outra nota aqui. Então você vai ter que saber já mais ou menos o som da corda lá para poder apertar, pressionar, até chegar o ponteiro no meio e estar afinado. Assim como todas as cordas, tá bom? Esse é o que eu indico para você. O mais fácil de conseguir, porque geralmente todos têm celular. Agora eu vou mostrar os próximos, tá? Esse aqui é um afinador que vem no violão. Certo? Ele é afinador e equalizador. Esses botões aqui, ó, que diz bass, middle, treble, press, brilhantes, são equalizadores. Então aqui dá mais brilho, dá mais grave, dá mais médio, mais agudo. E aqui esse botão que diz volume, você vai dar volume quando ele estiver ligado na caixa de som, né? Claro, o equalizador também, ele funciona só na caixa de som ou na mesa de som. Aonde vai sair o som, certo? Quando o violão estiver conectado na mesa ou na caixa. Esse outro botão aqui que diz power, ele liga o afinador, tá bom? Então o afinador, quando ligar, vai aparecer aqui, ó. Olha ele só o ponteirinho no meio. E na esquerda tem a letra E, que é a corda do Mi. E do lado tem o número 6. O que que é o número 6? É o número da corda, porque a primeira é o E1, a segunda é o B2, a terceira é o G3, a quarta é o D4, a quinta é o A5 e a sexta é o E6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então essa aqui é a última corda, né? O ponteirinho tem que estar aqui no meio pra ela estar afinada. Outra coisa, esses 440 Hz significa que a afinação é universal. Em todos os países, em todos os continentes, as notas são a mesma afinação, tá bom? Esse aqui é o afinador que vem no violão. Ele tem mais ou menos esse formato. Claro que tem alguns diferentes, né? Mas tem todos a mesma função. Olha só, esse afinador, ele é um afinador digital que a gente compra separado nas lojas de música e coloca aqui no braço do violão. Coloca ele pra afinar. Ele é a bateria, né? Ele vem uma pilha daquelas redondinhas dentro dele. E depois que afina, desliga e pode até deixar ele aqui. Na hora que sentir que está desafinado o violão, é só ligar ele e afinar de novo rapidinho. Só que tem uma diferença aqui nesse aqui. Aqui está a nota Sol, né? G. Está afinado. Bem no meio e ele aparece todo verde. Geralmente assim, ó. Alguns aparecem. Quando ficam afinados, eles ficam verdes. Ou só no ponteirinho está no meio, está afinado. Tem uma coisa diferente aqui, que é o 4. O 4 não significa a corda. Porque a corda do Sol é a terceira, né? É a corda 3. Alguns afinadores mostram 3, que é a corda 3. Aqui é diferente. 4 é a oitava, que é do Sol, que é dessa nota. Então, a oitava número 4 é uma oitava mais aguda. É uma nota mais aguda. Já se aparecesse aqui 3, seria a oitava 3. É uma nota mais grave. Se aparecesse aqui 5, seria uma oitava ainda mais aguda. Tá? Então, seguir, se você tiver esse afinador, esse tipo assim, e ver assim, ó, esse número não está correspondendo a corda. Então, seguir apenas pela cifra, tá? G. Anota Sol. Olha só uma outra forma de afinar o violão. É uma forma mais de ouvido. Você vai para o YouTube e pesquisa afinar, afinar violão. Aqui, afinar violão. Vai aparecer vários vídeos. Ó, eu gosto muito desse primeiro aqui, ó. Tá? Eu abro o vídeo. O que vai acontecer? Ele vai, primeiro, dar um toque aqui, na corda mais grossa. Como você está vendo, a corda Mi, entendeu? Depois a corda A, a corda Lá. Depois a corda Ré. E assim você vai afinando o seu violão. Depois a corda Sol. Dá dois toques, né? Qualquer coisa você para, repita de novo, né? Depois a corda Si. E por último, a primeira corda que é a mais fina. A corda Mi. Tá bom? Até aqui já está o Mi, está E minúsculo. E aqui é o E maiúsculo. Tá bom? Só para diferenciar. É isso aí. Aqui é o ouvido que funciona. Eu vou afinar também agora, com o ouvido, o violão para você ver.